Fala pessoal beleza aqui é o Jon bem-vindos ao canal GameZone no vídeo de hoje eu vou ensinando a vocês aí alguns inscritos que me pediram para mostrar isso como instalar o cheque menu e pelo celular né como passar o cheque menu para o pendrive pelo celular mas antes de tudo vou pedir para vocês se inscrever aqui no nosso canal para tá para já tá ajudando a gente já tá acompanhando o nosso conteúdo porque aqui a gente traz desde lives a tutoriais e vídeo de curiosidades e muitas coisas então aqui tem uma playlist você pode curiar você pode vir também na aba vídeos e conferir nossos diversos vídeos que a gente tem aqui então sem mais bora para o vídeo bom então não é nenhum bicho de sete cabeças pera aqui pera aqui beleza beleza não é nenhum bicho de sete cabeças no seu celular você vai precisar de um cabo OTG que aquele cabozinho que coloca conecta o pendrive no celular pelo cabo interconector do carregador e depende muito do tipo de seu celular tá se o seu celular USB-C ou USB antigo né aquele USB mais fininho beleza então cabo OTG pendrive conecta no celular baixa esse arquivo que vou disponibilizar na descrição do vídeo que é o cheque menu tá bom dentro desse arquivo vocês vão descompactar ele isso aí você que mexe no celular vai ter que aprender a fazer isso que eu não posso mexer porque eu não estou no celular ok então descompacta vai criar essa pasta dentro dessa pasta vai ter aqui o contente tá bom aqui você vai dentro do contente você vai se no caso seu pendrive não tiver a pasta contente copiar essa aqui toda se o seu pendrive já já tem a pasta contente você só vai copiar esse arquivo aqui um monte de zero que é dentro dele que tá o arquivo do cheque menu então vai copiar esse aqui aqui ó copia aí no seu celular segura vai lá copiar aí você vai no seu pendrive utilizando o seu gerenciador de arquivos preferido eu não posso mostrar aqui porque eu não tô pelo celular então infelizmente essa parte vai ficar devendo mas é só você pode utilizar um gerenciador de arquivo se não tivesse baixa na Play Store algum que você goste pode pesquisar sabe aqui pode pesquisar no YouTube né um bom gerenciador de arquivo copiou jogou lá dentro já foi vai funcionar o cheque menu beleza lembrando que o cheque menu você vai aparecer vai poder ver mais facilmente na dashboard padrão do Xbox tá bom na aba jogos vai aparecer lá o seu cheque menu tá bom então é isso eu vou ficando por aqui espero que esse vídeo tenha sido útil e como eu disse se você é novo por aqui se inscreve deixa seu like comenta que você tá achando desse vídeo a gente se vê em outros então confere agora outro que a gente possa ter aqui a gente se vê em breve valeu